Música Olá, boa tarde, estamos aqui em direto do casamento precisamente do Mosteiro dos Jerónimos onde casou há pouco o Rei Dom Duarte e a todos eu queria mandar uma salvação muito especial foram todos convidados de várias casas reais e chefes do Estado da Europa muitas pessoas vieram até Belém até ver os noivos e realmente é um casamento muito bonito como diz o Duque Bragança a vida é feita para este tipo de festas e casamentos obrigado, obrigado a todos obrigado